Música A Rôme, aqui é Selene Jackat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Aguadorada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Aung Kho. Aung Kho é uma deusa da mitologia vietnamita e foi, de acordo com o mito da criação deste povo, uma fada imortal da montanha. Sua iconografia é de uma jovem e bela fada, linda como uma pintura e que vivia no alto das montanhas. Seu consorte é Lak Long Khan, o senhor dragão de Lak, que era um deus amado pelo povo vietnamita e vivia em um palácio subaquático. Mas geralmente visitava a terra para ajudar as pessoas comuns no trabalho agrícola e na conquista de vários monstros, como o temido Ho Chin. O que causou, que teve como resultado, a sua conquista como herói para este povo. Aung Kho deu à luz uma bolsa de ovos que gerou cem filhos conhecidos coletivamente, como Bac Viet. A gente vai falar mais adiante sobre esses filhos, que são os ancestrais do povo vietnamita. E por isso, Aung Kho é frequentemente homenageada como a mãe desta civilização. Tradução, os livros Dai Viet, Su, Ki, Doan, Tu, do século XV e o outro livro, Lin, Nan, Chit, Kai. Eu não sei se a pronúncia está correta. A tradução é Maravilhas Retiradas do Pó de Lin, Nan, do século XIV. Esses livros mencionam a lenda de Aung Kho. Em Dai Viet, Su, Ki, Doan, Tu, Aung Kho é filha de De Lai, também conhecido como De Ai. Ou Imperador Ai, que era descendente de Xienong. Enquanto no outro livro, Lin, Nan, Chik, Kui, Aung Kho seria esposa de De Lai e não filha dele. Ligo Tsi Lian comentou no Su, Ki, sobre a natureza um tanto primitiva da relação entre os dois progenitores, visto que o pai de Lak Chin, Duong Vuong, e o avô de Aung De Nghig eram irmãos. A história de Aung Kho e Lak Lung, ou Kwan, é amplamente ensinada nas escolas vietnamitas. Diz a lenda que todos os vietnamitas são descendentes de um dragão e de uma fada. Em seu mito, a deusa fada Aung Kho viajou pelo antigo Vietnã curando aldeões enfermos. Ela era curadora e muito hábil na medicina, além de possuir um coração muito compassivo. Um dia, um monstro, ou um pássaro, depende de como é contado este mito, apareceu de repente diante de Aung Kho, enquanto ela estava viajando, e então a assustou. E ela tentou escapar, transformando-se em um grow, que é uma espécie de ave, para então voar para longe. Lak Lung Kho, o rei dragão do mar, passou e viu a bela senhora em perigo. Então ele agarrou uma pedra próxima e matou o monstro, o pássaro. Quando Aung Kho parou de voar para ver a pessoa que a salvou, ela voltou a ser uma fada e instantaneamente se apaixonou por seu benfeitor. Ela logo deu à luz a uma bolsa de ovos, da qual eclodiram cem crianças. No entanto, apesar do amor de um pelo outro, Aung Kho sempre desejou estar de novo nas montanhas, enquanto Lak Lung Kham também teve saudades do mar. Lak Lung Kham voltou ao oceano, e dia após dia, solitária e melancólica, Aung Kho esperava o retorno do seu marido. Quando sua paciência chegou ao limite, ela chamou Lak Lung Kham e disse, Como você pode ter coragem de me deixar para trás e não criar nossos filhos juntos? Lak Lung Kham então confessou, Sou descendente dos dragões, você das fadas. Um de nós vive debaixo d'água, enquanto o outro vive nas montanhas. Nossos costumes não são compatíveis, portanto não podemos continuar em harmonia. Agora, de todos os nossos filhos, metade irá comigo para o palácio subaquático, e a outra metade ficará em terra com você. Se um dos grupos encontrar infortúnio, o outro deverá ajudar. Ajudar um ao outro. As crianças, que seguiram Aung Kho para as montanhas, aprenderam a viver na selva, a cultivar a terra, e a construir casas em palafitas de bambu para se protegerem dos animais selvagens. Aqueles que seguiram Kham até o mar, tornaram-se hábeis pescadores, e formaram aldeias costeiras por todo o país. Eles se despediram, e dividiram igualmente os filhos, como a gente já falou, entre as terras altas e o oceano. O filho mais velho, que seguiu Aung Kho para as terras altas, foi coroado como rei, intitulado Hung Vuong, ou Rei Hung, e estabeleceu a nação Van Lang. A dinastia viveu sob o reinado de 18 reis, todos eles receberam o título de Hung Vuong. Milênios depois, a nação Van Lang cresceu e se tornou Vietnã, com suas terras se expandindo mais para o sul, e sua cultura ainda mais enriquecida. É importante notar que, desde a história contada pela primeira vez, houveram inúmeras variações, cada uma com pelo menos algumas diferenças. Os vietnamitas têm orgulho em contar a história mágica de como surgiram, e essa história de Aung Kho, e Lag Long Khan, também serve como uma metáfora de como os vietnamitas devem sempre amar e proteger uns aos outros. Não importa de onde venham, sejam das gloriosas montanhas de Sapa, ou das impressionantes águas de Nha Trang, todos os vietnamitas têm uma única origem, a união encantada entre uma gentil e linda fada da montanha, e um poderoso dragão marinho. Eles são todos Dong Bao, compartilham a mesma raiz no saco de 100 ovos que Aung Kho deu à luz. Por isso, devem viver em harmonia e nunca se esquecer da promessa de se ajudarem. Existe um dia específico, o dia 10 de março, no calendário lunar, que é quando as pessoas celebram Hung Vuong e sua devoção para construir a nação. O mito também chega à música, aos romances, ao teatro, e isso aumenta o orgulho nacional em todos os vietnamitas, os lembrando de sua linhagem divina. Seu templo, o Templo de Aung Kho, se chama Templo de Aung Kho, e fica na sagrada montanha Vã, onde os vietnamitas oram por uma nação pacífica e próspera, um bom tempo, uma safra abundante e pessoas felizes. Durante a Guerra do Vietnã, agentes americanos usaram este mito da criação para buscar apoio patriótico para o Vietnã do Sul, segundo mencionado em um panfleto sobre esta guerra, criado pela autora americana Mary McCarthy. Os símbolos de Aung Kho são os ovos, as montanhas e as fadas, e sua ave sagrada é o Grô. As oferendas ovos, incensos, flores, frutas como a lixia, manga, pitaia, longan, ou olho de dragão, caqui, e fruta pão. Como essa deusa é muito rara, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem quase informação, e o material que eu tenho aqui, que vocês podem ver nas fontes, aqui na descrição do vídeo, é praticamente todo estrangeiro. Então, eu criei uma oração para ela, eu espero que vocês gostem. Oração a Aung Kho, por Selene de Ecate. Deusa Fada, Senhora Aung Kho, seja bem-vinda nesta casa. Que vossas energias curadoras possam trazer a mim a cura e a proteção, contra todos os males, seja do corpo, seja da alma. Que sua graça e beleza tragam a doçura em minha vida. Mãe do povo vietnamita, Tu que és mãe de reis, traga a minha prosperidade e a nutrição para os meus projetos. Traga a força, a majestade e a sabedoria. Que a Senhora seja sempre bem-vinda em minha vida. Assim seja e assim é. Salve Aung Kho. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora, porque está sempre saindo novidade. Eu procuro trazer sempre um material bacana para vocês. Então, até o próximo vídeo. Mitaku Yeo Yasin, eu honro todas as nossas relações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.